Estamos aqui no Shopping Plaza, aqui no Vero Café e Vinho, recebendo a visita de uma pessoa que tem um nome difícil. Por quê? Porque ele é filho de libanês. Mas vamos fazer aí a primeira pergunta e a chamada pergunta que não quer calar. Charbel Maron, já compartilhou a nossa live? Já, com a vez de compartilhar. Compartilhe na página, na página Charbel30 e no meu perfil pessoal também. Seu nome é um pouco complicado. Vamos chamar de Charbel, então, porque você estava contando que é filho de libanês, né? Isso. Eu quero dar uma boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui no Portal de Prefeitura, no Papo Café. É um prazer estar aqui com você, Ricardo. Mas é isso. Sou filho de libanês, meu nome é complicado, né? E as pessoas até geram uma confusão na hora de falar é Charbel, Charbel. E eu ainda faço uma brincadeira. Eu vou gravar um vídeo na campanha. E falar assim, ó, é Charbel ou Charbel? Eu falo, não importa. Importam as ideias e as propostas. Mas o nome com sotaque árabe fica Charbel. E o nome, se você lê no abrasileirado, como a gente fala, aí é Charbel mesmo. Aí a sílaba tônica é lá no Bel. Mas eu nem corrijo. Quem quiser falar Charbel ou Charbel, fica à vontade. Eu tô tirando até o marom do nome pra não atrapalhar a vida das pessoas. O pessoal pode mandar aí perguntas, sugestões aí pelo Facebook, Instagram, o portal cada vez mais crescendo. E Charbel, a gente queria conversar com você sobre vários assuntos. Temos vários aqui. Já estamos recebendo várias perguntas aqui das pessoas que estão compartilhando aqui o nosso bate-papo. Mas a primeira pergunta, eu queria que a gente atualizasse um pouco, até antes de falar sobre os seus propostos, sobre a questão de Lula. O Brasil hoje está nessa tensão. Lula registrou a candidatura ontem com várias caravanas dos movimentos sociais, ditos movimentos sociais que pararam o Brasil. E ainda está essa questão. Ontem já a Raquel Dodge, em seguida, já se manifestou, né, através da Procuradoria Geral, negando o registro. E a gente deve ter aí, nas próximas horas ou até segunda ou terça-feira, uma manifestação do ministro Rui Barroso. Então, agora, pessoal, vamos ficar aí atento, porque pode sair a qualquer momento essa decisão. Você como candidato, você como um partido, né, está num partido novo, que é um partido também que foi criado recentemente. Como é que você está vendo essa polêmica do judiciário, a judicialização das eleições, o próprio comportamento, né, do candidato, onde ele voltou a fazer crítica ao juiz Sérgio Moro, que, obviamente, eu já disse, inclusive, no meu blog, Sérgio Moro já errou. Ele já errou, como qualquer pessoa erra. Mas, obviamente, que ele não é culpado, porque o Fábio Lula está na cadeia. O que é que você vê aí? O que é que você poderia nos dizer? A estratégia do PT é desestabilizar o país, né? Eles já desestabilizaram o país. Na verdade, a estratégia agora é desestabilizar o judiciário. O PT, ele está buscando desestabilizar as eleições, lançar Lula como candidato. Lula não vai ser candidato. O PT já sabe, o Lula já sabe, todo mundo sabe. O detalhe é o seguinte, eles querem manter o ser Lula, a divindade Lula, viva o máximo que eles podem. Porque é o seguinte, o PT morreu. O PT não existe, tá? O PT é um partido que morreu, que acabou. Existe o Lula. Desempenha o PIF, inclusive, né? Isso. Nas últimas eleições... O PT não tem um deputado federal em Pernambuco. O PT... Você acha que é o fim do Lulismo ou é o fim do PT? É esse que é o detalhe. O petismo não existe, existe o Lulismo. O Lula soube criar esse Lulismo. Ele soube criar essa imagem, por isso que o PT fica sustentando o Lula. Tanto é que quando o PT sai, quando o Lula sai do cenário, o candidato Haddad, ou quem quer que seja, cai lá pra baixo. O Lula tá lá com o primeiro, o segundo colocado, ele sai do cenário, o candidato petista sai lá pra baixo. Porque existe o eleitor do Lula, não existe o eleitor do PT mais. O PT acabou. Então, eles são obrigados a manter, a sustentar essa divindade o máximo que podem. E o que tá acontecendo é o seguinte, nós tivemos um debate, estamos tendo as campanhas acontecendo, ninguém tá falando mais no Lula. Se não é esses fatos que eles vão criando, de ir junto ao judiciário, pedir, registrar candidatura, isso tudo, o Lula nem se cogitava mais o nome dele. Eu, por exemplo, fui o único que entrou com a impugnação... Você teve, assim que foi registrado, você já entrou com também com a... Isso, eu entrei com a impugnação da candidatura do Lula. Qual que foi a minha base? É o seguinte... Para o registro, né? Para o registro. Para o registro, foi anterior. Foi anterior. Porque é o seguinte, no dia 4 de agosto, o PT realizou a convenção nacional, a sua convenção nacional, e oficializou a candidatura do Lula, pegou uma ata e registrou no TSE. Essa ata é obrigatória o partido fazer a convenção, registrar a ata, lavrar a ata e registrar no tribunal. Peguei essa ata e falei, ó, o Lula agora é o candidato oficial, eu quero impugnar o seu registro, para ele nem ser permitido registrar. É um condenado, foi condenado em primeira instância, com sentença aumentada em segunda instância, quer dizer, foram dois tribunais, duas instâncias do judiciário que decidiram isso. O STJ e o STF mantiveram, não deram a abraço para ele sair. Então, é um condenado que está na cadeia. E eu falei, não justifica nem aceitar o registro dele. E eu entrei isso para o TSE, o TSE se acovardou, na verdade, o TSE é muito formalista, ele quis manter a formalidade, que nem sempre ele adota, nesse caso, quis adotar a formalidade, e agora o TSE vai caçar o registro dele. Para você ter uma ideia de como é que eles jogam baixo, todo mundo que vai se registrar como candidato tem que juntar todas as certidões, certidões criminais, tribunal eleitoral, justiça federal e tudo mais. O PT pegou a certidão do Estado de São Paulo. Por quê? Porque se ele pegasse a certidão do Estado onde o Lula está preso, ele não tinha, que é o Paraná. Mas como pegou do Estado de São Paulo, não tem nenhuma condenação para ele no Estado de São Paulo. É bandidagem isso, isso é querer enganar o judiciário. Isso é digno de merecer punição. O partido tem que ser punido por isso. E aí registrou com uma certidão de São Paulo, quer dizer, querendo enganar o judiciário. Se você pegar, e mais, a lei fala que tem que ser a certidão do seu domicílio. O domicílio do preso, a lei fala também isso, o domicílio do preso é onde ele está preso. É onde ele está recolhido à prisão. O domicílio do Lula hoje é a carceragem da Polícia Federal. Esse é o domicílio dele. É o Paraná. É ali que ele tem que pegar a certidão. Então sim, e ele tem cheio de advogados, os melhores advogados do Brasil. E não é que não sabia disso, lógico que eles querem enganar a justiça. A justiça tem que punir o advogado, tem que punir o partido e ele de novo, mais uma vez. Porque isso é crime, é querer enganar o judiciário. E é criando um fato, desestabiliza a eleição. Quem está fora do país, olha e fala assim, olha só, um preso... A gente escreveu um artigo para o New York Times, a gente escreveu um artigo para o New York Times, dizendo que estava injustamente coordenado. O cara dentro da cela, sendo candidato, que país é esse? E fazendo campanha, porque ele está recebendo, o Glaze está recebendo, o Glaze com o título da OAB, permite isso, e manda recado, e manda carta. Quer dizer, uma coisa atípica, você que é procurador, os setores jurídicos do país ficam, o que é que a gente vai ensinar na faculdade, o que é que a pessoa está aprendendo, o que é que os estudantes... Você aprende... Não pode ser contas ou ser favoritos, mas ele está, o Renan está preso, então, em qualquer país civilizado do mundo, uma pessoa que estivesse preso, obviamente, não pode ser candidata a coisa nenhuma. Ela pode ser candidata a cumprir o mandato que apenas estudou, a justiça disse que era verdadeiro, independente, então, não tem muito o que conversar, mas isso eu acho que faz mal também ao país, né? O Renan Calheiros, em 96, ele responde a vários processos, teve uma ação para que o Renan Calheiros não pudesse ser presidente do Senado, com o argumento de que o seguinte, o presidente do Senado substitui o presidente, na ausência, ele acaba substituindo o presidente em um momento, porque primeiro é o presidente da Câmara, depois é o presidente do Senado. E aí, o que acontece? Nessa ação, manteve o Renan Calheiros como presidente do Senado e tirou, e disse o seguinte, ele é presidente do Senado, mas ele não pode assumir a presidência da República. Isso. Agora, um cara que está preso, condenado, quer que ele continue, que ele seja candidato, permite-se que ele seja registrado. A gente não pode permitir o registro, isso é uma afronta do país. E aí você chega aí, a Gleice Hoffman, é porque essa turma não está muito preocupada com o país, eles não estão preocupados com a nação, eles estão preocupados com o partido. O PT fez o que fez, toda aquela ação que ele fez no país, é um projeto de poder, é para se manter no poder, se perpetuar no poder, gastou dinheiro que tinha e que não tinha no Brasil, comprou ditadores, gastou dinheiro fora do país, bancou ditaduras, isso tudo para se manter, perpetuar no poder e expandir o poder no mundo todo. Então, o que eles fazem hoje, não é só isso, é projeto de poder, eles querem voltar ao poder e tomar o poder. Não importa como, se tiver que passar em cima do Congresso, do Judiciário, da população, não importa, isso é bobagem, da polícia, para eles isso é o de menos. O importante é tomar o poder, a qualquer custo. Então, é isso que eles estão fazendo. A Gleice Hoffman, ela faz isso, é um leva e traz, garoto de recado. É uma senadora, que tem advogada, carteira da OAB, que usa sua carteira da OAB, usa seu cargo no Senado, para fazer leva e traz de preso. É isso que está acontecendo. Lula é presidiário, é isso que a gente tem que assumir, presidiário, está preso. O Xabel, o que você está achando em relação à questão da associação, a associação presidencial teve aquele debate, que foi uma tragédia, aquele primeiro debate. Não me lembro, foi Bandeirantes. Bandeirantes, é. O Xabel não está, porque a legislação não permite, tem que ter, acho que, cinco congressistas. Você falou com ele, ele se sentiu um pouco magoado, já que, de certa forma, também, a gente tem uma eleição um pouco atípica, porque todas as pessoas, há dois anos atrás, na questão do impeachment da presidente Dilma, esperavam que houvesse uma renovação, esperavam que houvesse algum candidato realmente novo, algum, né? E a gente, praticamente, não tem, dentro dos cenários, todo mundo começou a sair, o Amoedo manteve, mas muita gente saiu. Ficou o Bolsonaro, que já tem cinco campanhas, esse candidato é deputado a cinco mandatos, a própria Marina, o próprio Círio, todos com uma carreira grande, entendeu? O próprio Alckmin, então, o próprio Henrique também merece, que ainda não foi, mas era uma pessoa também já conhecida, feminista, foi do Banco Central, na época do Lula, então, deve pensar, me conta aí, se foi, de certa forma, ouvir um pouco de, não diria conselhamento, mas um pouco de tristeza, quando a gente não pôde ouvir, ou aquela coisa de consolidar um novo nome para essa sucessão. E é incrível que, pai, primeiro, por que ele não foi? Porque é o seguinte, não é porque a lei não permite que ele vá, a lei diz o seguinte, todos os candidatos que tenham representação na Câmara, cujos partidos têm representação na Câmara, são obrigados a ser chamados para o debate. Os demais são facultativos, é faculdade, a emissora chama se quiser. E o que nós fizemos? Nós pressionamos, fizemos abaixo-assinado, fizemos manifestação, o que apareceu de pessoas que apoiam o Novo, apoiam o Moedo, ou que não apoiam, mas queriam ver lá, gente que vota em outros presidências, mas queria ver ele falando, queria ouvir. Isso, o que acontece? A gente vê a grande imprensa, todo mundo falando o seguinte, tem que ter renovação, aí depois vem as pesquisas, o povo não quer renovação, está escolhendo o Lula, está escolhendo o Bolsonaro, não sei o quê. Mas é o seguinte, a própria imprensa, quem promove os debates, não chama, fica promovendo as velhas raposas e as velhas ideias, e aí como é que surgem essas propostas? A nossa lei eleitoral, ela é perversa, o que ela faz? Ela olha para trás, ela pega o seguinte, o que o partido conseguiu na eleição anterior, tipo 2014, e aí dá as chances para ele agora, ela não olha para frente. Então o que acontece? Fundo eleitoral, fundo partidário, tempo de TV, debate, tudo aconteceu em 2014, o cara tem chance agora. E aí você não abre para renovação, não olha para frente. E como a população quer a renovação, ela não acha esse campo para entrar. E nós pressionamos, pressionamos a Globo, pressionamos a Bandeirantes, estamos pressionando a RedeTV, o Álvaro Dias, ele até gravou um vídeo que ele apoia na participação do João Almoedo nos próximos debates, pedimos o Geraldo Alckmin e a Marina também para gravar um vídeo, eles se omitiram, não quiseram gravar. Nós temos uma baixa assinada com mais de 200 mil assinaturas já, para que o João Almoedo participe dos debates. E sim, a pressão é muito grande, as pessoas estão entrando em contato com as emissoras, mandando WhatsApp, entrando na página das emissoras, então a pressão está grande para que ele possa participar, as pessoas querem ouvir a novidade. A gente vai para um debate que o mais interessante do debate é o Cabo Dociolo, que não fala nada, que só fica gritando lá. Eu achei até engraçado, porque a gente vai ver as enquetes aí, o pessoal abre enquete aí nas redes sociais, e o Cabo Dociolo está lá com 10%, está quase empatando com o Lula lá já, então assim, mas é o pessoal fazendo piada, o pessoal vai lá e vota na gracinha, na graça. Mas a gente tem que ter o lado engraçado, pode ter, mas temos que ter o lado de ideias novas de renovação. E o Novo tem muita proposta boa para falar e as pessoas querem ouvir isso. Não é aquele mais do mesmo, aquela água com açúcar, aquilo que o pessoal está lá só quer agradar todo mundo, não quer colocar o que deve ser feito para o país, para melhorar o país. O Novo não tem esse problema, a gente quer fazer o certo. Se vai desagradar alguém, se vai perder voto com isso, não é problema. O importante é fazer o certo e que o país precisa. Em 2019, o Brasil vai entrar numa crise sem noção. As pessoas acham que o Brasil está em crise, que passou em crise, a crise está pior. O Brasil tem um rombo de 180 bilhões que não vai pagar esse ano, que vai acumular com 180 bilhões no ano que vem, e aí vão ser mais de 300, 400 bilhões. Quer dizer, hoje está sem saúde, educação e segurança? Espera ano que vem. Então se a gente não tiver uma proposta boa, um projeto de país, um projeto de nação, para resolver e chamar a população e falar, ó, é assim que eu vou resolver. Porque é o seguinte, se o cara for eleito mentindo, quando acontecer, ele tiver que fazer, vai acontecer o que aconteceu com a Dilma. Ela foi eleita mentindo, quando ela teve que fazer, ela não teve apoio nem do partido, nem o PT apoiou ela. E aí sofreu impeachment. Então assim, se algum candidato for eleito mentindo agora, ele pode sofrer um impeachment ano que vem. Porque o seguinte, impeachment é a insatisfação da população também. A população ficou insatisfeita e o cara vai para fora. Então é isso. Gabriel, na declaração de bens, chamou a atenção o fato do Amorio ter 425 milhões. Ou seja, ele já é uma pessoa que é, a gente pode dizer que é milionário, né? Depois de 3 milhões, é milionário. Então, isso teve alguma crítica, eu vi alguns comentários, o pessoal até brincando, não sabia que ele era tão... Mas, de certa forma, é uma coisa interessante, né? Porque o Brasil tem um milionário na presidência da República. Como é que você viu aí essa polêmica aí? Se é milionário, vai precisar a mão no bolso. Tem um lado, eu vi muita gente falando isso. É, ser milionário não vai precisar roubar, né? Não vai ser presidente para ganhar dinheiro. Eu quis ser mais elegante. Mas é o seguinte, eu faço uma pergunta para o pessoal, é o seguinte. Se você tivesse uma empresa, uma grande empresa, se você tivesse escolhendo os presidenciáveis para administrar a sua empresa, você colocaria quem? Um João Moedo que tem 450 milhões, um rei que merece 380 milhões, ou você colocaria um Cabo Daciolo, um Bolsonaro? Quem que você colocaria para administrar a sua empresa? Lógico, o João Moedo. E para ser presidente do Brasil, quem que você coloca? Quer dizer, para administrar a maior empresa que o país tem. Então, só nisso já credencia ele para ser um grande gestor. E o que acontece? Começou-se a lançar isso como tentativa de avacalhar a imagem dele, de denegrir. E causou um efeito inverso. A população brasileira, ela está sabendo reconhecer as pessoas que têm sucesso na vida. Ela não tem aquele ódio pelo sucesso ou aquela inveja pelo sucesso, isso parte da esquerda, daqueles partidos de pessoas invejosas que não têm sucesso e têm inveja do sucesso dos outros. Agora, a grande massa brasileira, a população brasileira, na verdade quer saber como é que esse cara fez isso, porque eu quero também, eu quero enriquecer, eu quero ter sucesso na vida profissional, empresarial. E gerou um choque porque é o seguinte, ele nunca foi político, então ele não precisa esconder patrimônio. Você pega aí outros, o Alckmin, que foi governador de São Paulo, desde que eu conheço, ele é governador de São Paulo, e o cara me declara um patrimônio de um milhão e pouco, quer dizer, duvido que o apartamento dele não custa mais de três vezes isso. Então, assim, as pessoas vão mentindo o patrimônio, vão omitindo, e é isso que a população não aguenta mais. Elas querem que a pessoa fale a verdade, a verdade pode doer, a verdade pode... Nesse caso, não, as pessoas gostam disso, de pessoas de sucesso. A gente, o brasileiro não tem essa inveja, não. É um setor da política, da esquerda, que tem inveja, porque eles são incompetentes. E aí, e isso acontece, essa incompetência na economia, de gerir o próprio patrimônio, imagina para gerir o país, né? Nós quebramos por causa disso, porque eles não sabem gerir. Então, essa repercussão do João Moito foi maravilhosa, foi muito boa. Até para acabar um pouco com essa, né, com essa mistificação em torno de quem tem dinheiro e quem não tem. Isso. Eu vi muita gente, como você diz, declarando um patrimônio aí que não dá para... Não, é piada. Você chega nos Estados Unidos, as pessoas falam assim, o cara declara quanto ele ganha por ano, sai na revista, né, ganhou não sei quantos por ano. Lá as pessoas têm orgulho de falar que ganhou dinheiro e tal, porque o que tem que ganhar dinheiro, se for honesto? E lá eles votam, votaram um presidente bilionário e tal. A gente não tem, eles não têm problema com isso. E o brasileiro também está perdendo isso. E isso é muito bom, é muito bom mesmo. E é um caminho, e a gente, nós gostamos dessa repercussão. O João Moito estava com um pouco mais de 1% nas pesquisas. Depois disso, saiu quase 2% agora nas pesquisas. Então, continue divulgando aí. Antes aqui dos nossos internautas, candidato, e uma pergunta do Márcio Pessoa, que quer saber se você vai lutar pela redução dos privilégios. É muita coisa, eu fui correspondente de política e fui da sucosal também, no Jornal Comércio, quando havia sucosal em Brasília, no Correio Brasileiro também. Então, a gente vê que é muito privilégio. Você chegando lá, o que é que você pode fazer? Eu vi que você no programa, você já propõe redução de assessores, aqueles cargos fantasmas também. O que é que eu posso dizer para o nosso Márcio? Os cargos fantasmas aí tem que... Mas o detalhe é o seguinte, o novo, o partido novo, ele já tem histórico nisso. Isso não é pauta minha só, não. Todo partido tem obrigação em reduzir número de assessores, privilégios e tudo mais. O partido novo tem quatro vereadores pelo Brasil, que ele elegeu em 2016. Todos os quatro vereadores cortaram assessores para menos da metade, não usam carro oficial, usam carro particular. Cada um economiza em torno de um milhão de reais por ano. Só os quatro vereadores do novo economizam quatro milhões por ano para os cofres dos municípios, em torno de um milhão para cada município que ele faz parte. A proposta dos deputados do novo, no Brasil inteiro, é metade ou menos da metade dos números de assessores. Cada deputado tem 25 assessores. Gente, não cabe. É uma sala pequena. Eu já fui lá no Congresso, eu ia muito na Câmara. Não cabe 25 pessoas ali de jeito nenhum, sabe? É assim, é coisa para ter fantasma mesmo. Porque se não for fantasma, não dá para ocupar o mesmo espaço. Então tem que ter um fantasma. Não é assim que acontece. Recentemente acharam o Val do Açaí. O Val do Açaí. E tem gente que tenta ficar justificando. Você pega senador, tem 80 assessores. A gente não cabe, não comporta. Quem conhece o Congresso Nacional, e eu conheço, tem técnicos judiciários, legislativos, concursados, de primeiríssima linha. Eles são tão bons que o novo contratou dois técnicos do judiciário, lá do Congresso, do Senado, para dar aula para a gente, para os candidatos a deputados. Nós fizemos um curso de 30 dias com os técnicos do Legislativo, sobre o que é o Legislativo, para não fazer igual a tiririca. Eu trabalhei em 1993 na Câmara dos Deputados. E realmente tem um corpo técnico muito, muito capaz. E aí você... Forçado, o pessoal... Muito bom, o pessoal é profissional. Aí o que você faz? Escreve discursos, eles dão pareceres, eles fazem projetos. O deputado tem um assessor muito... O deputado precisa ter um assessor de confiança, uns assessores, uns 5, 6 e tal. Pode chegar até 10, não tem problema com isso. Mas 25 não, entendeu? Menos da metade disso, menos da metade disso. E ele tem toda a estrutura da Câmara. E sabe como que... Toda a estrutura da Câmara é para usar. Sabe o que acontece? Eles têm os 25 e todo mundo é apadrinhado, não sei o que, de uma liderança, não sei o que. É todo mundo que é indicado de alguém e na hora que ele precisa de um trabalho bem feito, ele vai no assessor concursado da Câmara ou do Senado. É assim que funciona. Então, assim, é só para mesmo, para encher de carga, lotear, para ter lideranças espalhadas aí, para ganhar a próxima eleição, para manter junto. É isso que eles... É isso que existem 25 assessores. No novo, não. Os assessores no novo são qualificados. A gente faz um processo seletivo para a pessoa ser assessora do parlamentar. E é um número enxuto e a gente usa mesmo a estrutura da Câmara. A gente quer economizar dinheiro. É cortar pela metade, pelo menos, ou mais. Ô, Charbel, você foi um das 100 pessoas, um dos 100 candidatos escolhidos pelo projeto Renova BR para disputar as eleições. Como é que foi um processo? É como se fosse um concurso, né? Para que você tenha uma capacitação para você poder pedir o voto do eleitor. Ou seja, você vai ter que passar em dois vestibulares. É, interesse. Eu, para ser candidato pelo novo, eu tive que passar um processo seletivo. Aí, um processo seletivo... O novo faz um processo seletivo para... Quem quer ser candidato pelo novo, partiu de um processo seletivo que são de 3 a 4 etapas. E eu participei de um processo seletivo do Renova. O que é o Renova? O Renova não tem a ver com o novo. É um projeto de capacitação de lideranças públicas, de alta performance. É um projeto... Ele é... A longo prazo, inclusive. Isso. Não é imediatista. Não é para hoje, não é para amanhã. Formação de nova liderança para renovar. Para renovar a política e a gestão pública no Brasil. E aí, esse projeto, ele é amparado por vários empresários. Tem o Luciano Huck, tem o Abel Diniz, tem o Eduardo Mufarrege, que é o líder do projeto. E é um projeto que busca da capacitação. Esse projeto, ano passado, tiveram 4.300 pessoas inscritas. Eles selecionaram 100 pessoas no Brasil inteiro. E eu fui uma das 100 pessoas selecionadas. E eu fui selecionar... Eu participei de um processo seletivo que durou de setembro a dezembro. Prova, teste, teste de ética. Eles investigam a vida da gente. Tudo. Boletim de ocorrência, processo criminal. Tudo, tudo, tudo. Para saber se tem qualquer coisa que está descartado. Então, dos 4.300, só 100 foram aprovados. Desses 100, eu fiquei de janeiro até julho, recebendo treinamento, aula sobre política, sobre economia, sobre marketing, sobre saúde, sobre educação, sobre Brasil. Para que... Eu estou me propondo a ser deputado federal. Então, tudo que um deputado federal precisa saber para ajudar nas soluções do Brasil, nós tivemos aula. Com os maiores economistas do país, do Brasil e do mundo. Nós tivemos aula com professores de Harvard, com o coordenador da campanha do Obama, o marqueteiro do Macron na França. Nós tivemos aulas com diversos economistas, pessoal da área de saúde e só gente de altíssima qualidade, sobre reforma tributária, pessoal da cidadania fiscal foi lá e inclusive tem uma reforma tributária excelente que eles têm. Então, nós pegamos a capacitação mesmo e aí hoje esses 100 foram qualificados, preparados para enfrentar as soluções que o Brasil precisa. Então, é qualificação de alto nível. Muito bom mesmo o programa. Ô, candidato, só uma curiosidade. Esse projeto é bancado por vários empresários que querem também, que dão apoio também a essa renovação. Por isso que esse curso não tem nada a ver com... não vem de dinheiro público, não vem da iniciativa privada. Não. Não vem de... não tem nada nenhum real. É tudo iniciativa privada. Tudo de pessoa física. Eles não aceitam contribuição de pessoa jurídica. São os empresários, meu, não as empresas. Não tem contrapartida. Não nos exigem contrapartida. A única coisa que é pedido é que as propostas que a gente faz durante o mandato sejam cumpridas. Mas isso aí é o mínimo, né? Então, assim, eles... e para que a gente dialogue. Dialogue com os setores do Brasil. A gente esclareça a população. A gente seja transparente. Então, é isso. Mas não tem... Pernambuco foi só você. Pernambuco foram seis. Pernambuco... tem um detalhe. Proporcionalmente, Pernambuco foi o estado que mais mandou a gente. Assim, em quantitativa, em números, São Paulo e Rio. Mas, depois de São Paulo e Rio... Proporcionalmente, é. O Pernambuco mandou seis pessoas. Eu acho que só perdeu... Em quantitativo ainda, perdeu para São Paulo e Rio e Minas. Teve mais que a Bahia, teve mais que outros estados, que o Rio Grande do Sul. Pernambuco mandou seis pessoas. Foi um número bem, bem razoável. Canário, toda pergunta aqui do internauta. A Marçal do Nascimento tem que saber o que você acha do Brasil fazer acordo com os países da América Latina. Acho que ele também deve estar se referindo aos acordos que foram feitos. Porque, obviamente, a gente tem que participar dessa questão comercial. Mas, como é que você está vendo aí até a própria geopolítica dos outros países? Alguns mais ligados à esquerda, outros já com vertente mais liberal, como o Macri na Argentina. Como é que você vê isso? O que você poderia falar para a gente? É o seguinte. Se for o viés econômico que ele está dizendo, porque, às vezes, é o viés econômico ou ideológico. O viés ideológico, o Brasil, nos últimos anos, foi um desastre. Alinhou com Cuba, Venezuela, implantou, tentou implantar o bolivarianismo no Brasil. E aí, implantou. Assim, começou a implantar, mas quebrou. E, por isso, impediu também o viés econômico. O Brasil, desde os anos, vem traçando o caminho errado na política econômica externa. Ao invés da gente buscar parcerias, tratados com todos os países do mundo, principalmente os países mais desenvolvidos, os países mais liberais, os países mais industrializados, como o Japão, os países europeus, Estados Unidos. Abriu o leque? Não. Nós nos fechamos para países alinhados ideologicamente com o governo anterior e no Mercosul, que é um desastre. É um desastre o Mercosul. O Mercosul, ele simplesmente fechou o Brasil para o mundo. O Brasil, tudo que ele vai... Toda negociação que ele vai fazer com outros países, basicamente, ele tem que pedir autorização aos demais países do Mercosul. Ele não pode negociar, ele não tem muita liberdade para fazer tratados, porque o Mercosul inibe muito. Então, assim, a gente pega o Chile, por exemplo, o Peru, a Colômbia. Estão todos fazendo, estão todos crescendo muito, estão todos fazendo tratados com países igual o Japão, com a Austrália. Estão olhando para o tratado pacífico, estão olhando para o mundo e a gente está fechado aqui, nesse mundinho aqui, entre Argentina, Uruguai, Paraguai e tal. Nada contra fazer comércio com eles. Mas não pode ser um comércio que feche a gente, que iniba, que a gente faça... Para fazer um tratado com o Japão, eu tenho que pedir autorização para o Paraguai. O Paraguai não é nem um problema. O Paraguai, eu acho que o problema do... O Paraguai é menos problema que o Brasil, no Mercosul. O Brasil é mais bolivaranista que o Paraguai. O Paraguai ainda era coisa... Mas, por exemplo, a gente tem que pedir a Bolívia, tem que pedir a Venezuela, agora está afastada. Mas a gente fica amarrado. Então, assim, a política internacional do Brasil de tratar e tudo mais, tem que ser revista. Nós temos que desatar esse nó do Mercosul e começar a conversar com os grandes players do mundo. Players do mundo. Nós temos que abrir. O Brasil é muito fechado. Nós temos que abrir para o mundo. Uma pergunta aqui do... O Aline Pimenta, ele quer saber como é que se propõe, o que é que se propõe para a geração de emprego e empreendedorismo no país. O país, quer dizer, eu estava vendo essa matéria do Globo, dizendo que em dois anos a gente não vai nem conseguir colocar a metade dos que estão desempregados no mercado de trabalho. É um... Como você disse, a gente está pensando que a eleição vai resolver, mas a eleição é apenas um pequeno passo para que a gente possa tentar construir uma alternativa que possa colocar o Brasil nos trilhos nos próximos quatro anos. Para o ano, é como você disse nos próximos dois anos, as informações que a gente também tem é que vai ser... Até pelo cenário econômico, né? Essa crise, então não vai ser fácil, né? É, as pessoas vão ter que ter... Assim, o problema é ter consciência. Mas as pessoas vão ter que ter consciência que o próximo presidente, ele vai desgastar muito. Por isso que tem que ter um Congresso muito alinhado, porque o Congresso tem que entender... As pessoas têm que prestar atenção nos deputados e senadores, porque o presidente vai precisar desse apoio para fazer a reforma. Nós não vamos precisar de reforma. Previdência, tributária, nós vamos precisar de reforma. O que acontece... Qual que é o problema do Brasil hoje? O problema do Brasil hoje é pobreza. O país tem pobreza. Como é que você resolve a pobreza? Gerando riqueza. Para gerar riqueza? Gerar emprego. Quem gera emprego? Empresa. O governo não gera emprego. O governo mata emprego. O governo mata a empresa. É isso que o governo brasileiro vem fazendo. O que a gente tem que fazer para ter mais emprego? O governo parar de atrapalhar. O governo fazer a reforma tributária. Imposto único sobre o consumo. O governo... Simplificação. Você simplifica e depois você reduz. O governo abrir, deixar as empresas exportar, facilitar. Hoje, uma pessoa que produz um queijo no interior de Pernambuco, não consegue vender para Lagoas. Não consegue vender para Paraíba. Nem digo para a Europa. Entendeu? Então, assim, a gente precisa facilitar a vida dos empreendedores. Qual o problema do Brasil? O problema do Brasil é que todo mundo hoje tem medo de gerar emprego. Tem medo de abrir um negócio. Como um país que a palavra medo está no empreendedorismo vai dar certo? Como que se um país que as pessoas têm medo de abrir negócio, têm medo de gerar emprego, vai para frente? Como é que a gente vai ter mais emprego se eu tenho medo de dar emprego? Então, para perder esse medo... E quem cria esse medo? O governo. Regras, mais regras, mais burocracia, é fiscal na porta, é justiça do trabalho, é legislação trabalhista, é legislação tributária, é agência reguladora, é tudo mais. É um monte de... É um enorme aparato do Estado em cima do empreendedorismo. E até legislação também. Tudo que você imagina, né? Tirar documento para tudo que é canto. Nós temos... Assim, e é tudo. E outro dia eu estava conversando com o pessoal que um dos piores leis começam no município. As piores leis estão no município, as que mais atrapalham empreendedorias, depois vão para o Estado, depois vão para a União. Mas todo mundo faz a sua boquinha lá para atrapalhar o empreendedor. Todo mundo. Para você ter ideia, nós temos um vereador aqui do Recife que criou uma lei que é obrigada todo estabelecimento comercial ter álcool em gel. Se não tiver álcool em gel, paga R$ 400 de multa. O fiscal voltou lá R$ 800. Da terceira vez, caça o alvará. Hum! Vereador do Recife. Proíbe ter sal na mesa. Quer dizer, é um excesso. Agora você anda aqui em todas as lojas, em todas as empresas, não tem ninguém com álcool em gel. É todo mundo aqui descumprindo a lei. Você sabe por que no Brasil a gente descumpre a lei? Tem lei que pega e não pega? Porque a lei é contra a realidade. Toda vez que você cria uma lei contra a realidade, a realidade se vinga e não cumpre a lei. Então é isso que acontece no Brasil. Então assim, esse é um exemplo do vereador aqui que ainda se diz liberal, daqui do Recife e tal. Então assim, o que acontece é que nas mínimas coisas a gente vai matando o empreendedor. A gente tem uma lei aqui do Estado de Pernambuco que diz o seguinte, todo estabelecimento que vende comida, restaurante, bar e tal, tem que pregar uma placa dando instrução para desengasgar uma pessoa quando ela engasga. Você imagina uma pessoa engasgando na sua frente e você começa a ler as instruções. Gente, deputados estaduais de Pernambuco. Então assim, e aí a gente vai caminhando. E aí os deputados federais criam leis aumentando impostos, burocracia, não sei o que. Então é nesse caminho que a gente vai matando as pessoas, vai matando o empreendedorismo. Porque se aqui precisasse colocar todos os cartazes que a lei manda, não tem nem como enfeitar o seu estabelecimento. É placa. Já viu o elevador, quando você entra no elevador, que é tanto de plaquinha ali. Aumentando. Eu acho que ela, todo dia é uma placa nova, né? Eu acho que aquelas plaquinhas ali é só para a gente passar o tempo no elevador. Porque ninguém dá atenção para aquilo. Ó, abriu a porta, cuidado para ver se o elevador está no andar. Pelo amor de Deus, trata a gente igual se fosse um retardado. Como se a gente não tivesse condição. Proíbe colocar saleiro na mesa como se a gente pegasse saleiro compulsoriamente e ficasse enchendo de sal a mesa. Deixa o saleiro na mesa ali, se eu quiser pôr sal, eu ponho, eu tomo conta da minha vida. Então, é nessas minúcias que vão matando o empreendedorismo. E aí, esse é um ponto. Aí tem os maiores, que é legislação tributária. A gente, você, produz um... Muito imposto. E aí, obviamente, quem empreende, ele vai querer lucro, óbvio. Então, você está investindo, você investiu. Então, além dessa questão da contração da lei trabalhista, que até agora ficou um pouco mais flexível, mas você tem um custo pesado dos tributos. Pesadíssimo. Que vem de Roma, né? Exatamente. Tudo é realmente muito, muito... E nós temos um imposto altíssimo para a população pobre. E quem mais paga imposto é o pobre. E não existe isso, que eu vou criar imposto para o mais rico. Não existe isso. O mais rico sempre vai se safar dos impostos. O pobre, não. Candidato, como é que você fala... Quando você fala em congresso, você precisa falar em um congresso mais consciente, preocupado com desprovenenação, sem fisiologismo, como é que seria isso? Já que também a gente sabe que o Estado, o próprio governo federal, ele tem uma máquina imensa de cooptação dos parlamentares. Como é que se dá, que você acha que pode se dar essa relação daqui para frente, nessa próxima legislação? O próximo presidente, ele tem um gap, ele tem um período de uns 100 dias, que ele está muito popular, e ele consegue trabalhar, aprovar muita coisa. O ideal é que ele tente implantar as maiores medidas nesse período. O que eu vejo é o seguinte, a gente tem que acabar com algumas coisas, tem que tornar, por exemplo, ilegais, por exemplo, uma pessoa que é eleita deputado, eu sou eleito deputado, e aí, o que acontece? Eu sou convidado para ser secretário do governador. Nós temos um deputado aqui em Pernambuco, que ficou só 45 dias no mandato. Ficou como secretário do Paulo Câmara o mandato inteiro. E ainda eu vi outro dia falando que ele ganhou o prêmio do melhor parlamentar de Pernambuco. Deve ser porque ficou 45 dias, não deu para fazer coisa errada, né? Deve ser por isso. Então, ficou 45 dias no mandato e só saiu só saiu da secretaria dia 7 de abril quando a lei mandou. E aí, ganhou o prêmio o melhor parlamentar. E aí, a gente tem que parar e deputados que viram ministros ficam trocando favores. Primeiro, foi eleito deputado, se quer ser secretário, se quer ser ministro, pode ser, mas perde o mandato. Tem que colocar essa lei. Ele não pode trocar, ó, eu vou trocar o seguinte, os favores do meu partido com um cargo no ministério ou com um cargo no secretariado. Ah, eu fui eleito, me põe com um secretário que sobe o suplente. A população quer que o cara que foi eleito, que ele que fique lá. Então, a gente tem que, acaba por aí. Primeiro, a gente vai começando a quebrar essa troca de favores. Outro, o partido fechou em bloco, ele é obrigado a votar em bloco. O governo tem que ficar negociando com um por um do deputado ali, dos deputados. Negociou com um partido, fecha em bloco, vota em bloco. Aquele que votou contra perde o mandato. Nós vivemos numa república partidária. Então, assim, ou a gente implanta, eu sou a favor, por exemplo, do parlamentarismo. Ou a gente implanta o parlamentarismo, que aí resolve isso tudo. Por que eu sou a favor do parlamentarismo? Porque os incentivos são outros. Quando você tem o parlamento, o parlamentarismo, se o Congresso, os deputados, os senadores, não dão mais governabilidade, não dão mais sustentabilidade ao presidente, ao primeiro-ministro, o que acontece? É dissolvido o Congresso, convoca-se novas eleições. Então, a motivação é, o incentivo é manter o cargo. Então, ele mantém a governabilidade. Agora, no Brasil, como que a gente consegue manter a governabilidade? Dando cargo. Então, esse é um problema. Agora, se a gente criar alguns mecanismos para evitar isso, de que deputado não pode assumir cargo, não pode assumir ministério, não pode indicar nenhum nomeado, porque é muito claro hoje, o ministério tal é do partido X, o outro ministério é do partido Y. E isso não é notinha da imprensa que solta, não, é o próprio parlamentar que fala, não, isso aqui é a gente que indica, isso aqui, toda hora a gente vê isso na televisão, isso tem que ser proibido. tem que ser proibido. E outro detalhe, o João Moedo, nosso candidato a presidente, ele propõe o seguinte, reduzir para 12 ministérios. Você tem 12 ministérios, você não tem tanto cargo para distribuir. É isso, começa por aí. Diminuir o número de cargos, tem mais de 6 mil cargos da União. A presidência da república custa mais do que a coroa inglesa. Corta aqueles cargos. Então, aí você vai conseguir, você vai ter menos coisa para ganhar, e você quer o quê? Não tem nada para te dar. Vamos negociar do Brasil agora, vamos falar de país. Então, assim, a gente tem que começar a mudar a estrutura aí. Eu queria levar um tema que está colocado aqui por algumas pessoas, a segurança pública, mas antes dizer que o programa do portal de prefeitura é no Vero Café e Vina, aqui no Sobre Plaza, piso L4. Beto, eu estou aqui com uma relação, rapaz. Está focando em mim, não? Eu estou com uma relação para falar aqui. Eu vou falar o nome do diretor por último, porque às vezes quando eu ligo para ele, eu não, difícil feito o seu, mas a gente vai falar, tá? Mas vamos dar aquele suspense para o diretor aí, que é o que manda aqui, né? Olha, o Alexander Celino, nosso webdesigner, o André Felipe, Beto Dantes, eu não vou falar, a Tricolor da Velha Guarda, Fernandinha Cavalcante, Júlio Coimbra, Xux, eu estou dizendo a você, é só nome difícil, rapaz. Luiz Fernandes, a Rodolfo Costa, jornalista com K, Costa com K, e a Sayonara Andrade, que é a nossa, aquela colunista, daqui a pouco eu vou falar o nome do diretor. Está certo, Beto? Você segura aí, entendeu? Que a gente está aqui fazendo, eu não estou com um ponto de ouvir, de feita dele, mas ele está olhando para mim aqui, eu estou vendo aqui que o negócio aqui está fervendo se eu não falar o nome dele. Xabel, me diga o seguinte, sobre segurança pública, eu estava lendo, ontem já saiu essa matéria e hoje saiu, elucidando um crime, foi um crime que houve na Barra, não sei se vocês viram, foi uma jornalista, uma jornalista não, uma empresária que foi assassinada pelo ex-marido e hoje descobriu que na verdade era o primo, a queimar roupa ao mínimo de 13 anos, quer dizer, foi uma coisa, imagina você no condomínio da Barra, que é uma população de classe média alta, você, a pessoa para o carro e dá um tiro na cabeça de uma mulher de 44 anos na frente do filho. E hoje se descobriu, hoje já estão já estão à procura, a polícia elucidou o crime, dizendo que era um crime por questões aí familiares de grana, de separação, cinco anos atrás, mas a gente vê na rua, a gente nota, principalmente aqui também em Pernambuco, mas é uma coisa em todo o Brasil, Rio, São Paulo, Fortaleza, qual é a saída? O que é que você acha? Porque é muito difícil você viver num país que não protege os seus cidadãos, então você não tem o direito mais elementar que é o direito da vida, então, seja através de bandidos, seja através de organizações criminosas, seja através de assaltos, como é que você teria aí? Eu vi que você, na proposta que você lançou, você tem, é muito também duro em relação à questão aí das penas, né? O que eu vejo é o seguinte, a primeira coisa é mudar a mentalidade, o nosso legislador até hoje, ele veio com a mentalidade de tratar o criminoso como vítima da sociedade, a primeira coisa é a gente ter que começar a entender que criminoso é criminoso, bandido é bandido, começar a mudar a mentalidade, mudando essa mentalidade, a gente busca enrijecer a lei. Eu estudei direito e ouvi a minha vida inteira que penas mais duras não diminuem a criminalidade, mentira. Por que que é mentira? Você tem um tanto de pena que pra cima não reduz mesmo, tipo assim, mais de 100 anos, que a pessoa não vai viver mesmo, então vai reduzir, mas tem um mínimo de pena que ela aumenta a criminalidade, porque ela cria impunidade, se o cara ficar preso seis meses, um ano, ele não tem problema cometer crime. Então assim, a gente tem que ter penas pra punir. Nós temos que acabar com essa filosofia de pensar no bandido, vamos pensar na vítima da sociedade. Pena, prisão, não é pra ressocializar, é pra punir. O segundo aspecto é ressocializar, primeiro é punir. A pessoa cometer um crime... Primeiro ele tem que pagar pelo crime cometido. Tem que pagar pelo crime. Um crime desse ontem não pode o cara passar oito anos, dez anos. Tem que ser o crime, né? Até a legislação atual, porque é trinta anos, é punicível. Mas aí você pega trinta anos, tem a redução, se comportou, se leu dois livros, você vai reduzindo e daqui a pouco você, como você falou, a pena não é pra punir, sim pra... e tem que acabar com isso. A gente tem... No Brasil, o princípio tem que ser cumprir a pena toda. A exceção que é algum... sair com algum tempo, por exemplo, a pessoa cumpriu dois terços da pena, é uma... não é um crime hediondo, é um crime mais tranquilo, tudo bem. Mas a regra é cumprir a pena até o final. E mesmo assim, nos casos que saem antes, tem que ser... tem que cumprir quase a pena toda, tem que ser 75% da pena, pelo menos, e quando chegar lá, tem que fazer um exame criminológico, um estudo, pra ver se ele pode voltar pra sociedade ou não. E tem que aumentar as penas. Então, tem que ter mais rigor nisso, tem que acabar com essas saidinhas, essas saidinhas temporárias, dia das mães, dia dos pais, final de ano. Eu tava vendo um estudo, 5% dos bandidos que saem na saidinha não voltam. Isso representa quase 10 mil bandidos por ano soltos na rua. Fica solto que saem no dia dos pais, o cara matou o pai, ele sai no dia dos pais. Ele mata, a gente fala, matou o pai e a mãe, no dia das mães, ela sai. No dia dos pais, ela sai. O outro mata... Parece brincadeira, parece que você não tá, né? Que país sério no mundo houve? Educacional, pedagógica até, né? Isso. O cara chega no Natal, solta um monte de bandido. E a criminalidade aumenta nessas épocas de saidinha. Dia das mães, eu tava vendo a estatística, é o dia que teve mais homicídio em São Paulo, foi no dia das mães. Porque é o tanto de bandido na rua. Então, assim, isso tem que... Porque os caras vão pra rua, eles precisam comer, comprar droga, eles vão roubar, assaltar. E qual que é o medo deles? Nenhum, que eles tão presos mesmo. Então, assim, volta pra cadeia. Eles já tão lá mesmo. Então, assim, tem que acabar com isso. A gente não pode... O preso não tem que ter benefício. O preso tem que ser preso. E aí, depois que a gente mudar essa mentalidade, aí a gente começa a tratar a questão da ressocialização e tudo mais. presídio. Eu concordo, o presídio não pode ser masmorra. O presídio tem que ser um lugar... A gente tem hoje quase 800 mil pretos. Tem muita gente também que já era pra estar do lado de fora. E a justiça, quer dizer... O presídio tem que ser um lugar salutar. A pessoa tem que estar lá, não tem que estar preso, mas cuidar do Estado. Eu defendo o presídio privado. Minas Gerais já tem. Exatamente. Sergipe já tem. Minas Gerais, os presídios lá não teve uma fuga. Sergipe não tem uma fuga. Nunca teve. Se fugir, a empresa que é dona do presídio paga multa. Entendeu? Se morreu alguém lá dentro, ela paga indenização. Presídio privado. Tem solução. O mundo, os Estados Unidos adotam presídio privado. E é uma solução palatável. Então, assim, e economiza dinheiro do Estado. a gente há o caminho. A gente tem que começar a buscar esse caminho, mas primeiro tem que mudar a mentalidade. Tem que mudar a mentalidade de quem está lá. Porque quem está lá acha que é mais dinheiro, é mais polícia na rua, é mais arma na polícia. Isso também tem que valorizar a polícia, mas a polícia não consegue estar em todo momento. Essa é a questão que você está falando da impunidade. Por exemplo, o Supremo entende que crimes de pequeno, de pequeno, pequena moto, pequeno valor, a pessoa não pode nem ser condenada, nem presa pode. É errado. Tudo isso, você passa uma mensagem para o bandido, pode cometer crime. Se você cometer crime, você vai sair rápido. Se você cometer crime, for pequeno, você não vai nem preso. E aí vai mandando essa mensagem, e aí tem uma frase da A.Range que diz o seguinte, toda vez que você beneficia um culpado, toda vez que você é leniente com um crime, com um criminoso, você trai um oné, honesto. Então, toda vez que você vai numa comunidade, 99% das pessoas que moram numa favela são honestas, 1% não é. Só que aquele 1% tem mais benefício do que os outros 99%, porque aquele 1% rouba de todo mundo e não acontece nada com ele, porque esses 99% vão trabalhar para sustentar aquele 1%. Estão sendo traídos pelo sistema. É isso que acontece. O que acontece? Candidato, a gente tem uma pergunta aqui do Márcio Pessoa, ele quer saber como é que o partido encara a privatização das empresas públicas, especialmente as que dão prejuízo. O Novo é a favor da privatização de todas. Até Petrobras. Até Petrobras. O Novo entende que empresa pública, o poder público não tem competência nenhuma para gerar empresa. O que é o governo? O governo são os políticos. As pessoas, tem até um livro do Bruno Gachagem que diz o seguinte, as pessoas amam o Estado, mas não confiam nos políticos. E aí, isso é um negócio impossível, porque quem está ali são os políticos. Então, se você quer a Petrobras no governo, você quer os políticos gerindo a Petrobras. É impossível descolar. O Temer aprovou uma lei ano passado dizendo o seguinte, que a gestão das empresas, a gestão das empresas públicas, seriam feita por técnicos capacitados. E aí, colocaram o Tébio Parente lá na gestão da empresa, um técnico capacidadíssimo, e aí, o que aconteceu com a Petrobras? Começou a andar bem. A primeira crise que teve, a primeira pressão do governo que teve, o Tébio Parente saiu e a gestão voltou para uma gestão política. Não adianta. Toda vez, pode querer colocar o técnico que for. Vai durar um ano, dois anos, um governo, mas um próximo governo, ele vai colocar um político lá, vai encaixar alguém lá para utilizar, lotear a estatal. Estatal nunca serviu para nada para um brasileiro. A Petrobras nunca trouxe nada para a população, nada, nada, nada. Gasolina cara, de péssima qualidade e ainda precisa de dinheiro do governo para não quebrar. ver o café e vinho aqui no shopping plaza, no piso 04, o nosso papo café com a presença também do nosso diretor, Amizaday Andrade, que é o diretor do Portal do Prefeitura. Você pode acompanhar o portal do prefeitura .com.br. Candidato, a gente recebeu algumas perguntas aqui, vamos já, pelo detalhe da hora, já vamos fazer daqui a pouco um ping-pong. Eu peço aqui paciência um pouco aos internautas. Mas me diga o seguinte, como é que você, você que é procurador aqui, como é que você avalia o governo Paulo Câmara, né? O governo, né? Teve quatro anos a candidata à reeleição, a gente tem mais duas candidaturas, né? De oposição. Como é que você faz a avaliação do governo? Vocês são a favor? São contra? E me diga qual vai ser o palanque de vocês aí, né? Vai ter palanque aqui se vocês vão se vincular a alguma candidatura? Já houve conversas nesse sentido? É, eu já achava o governo Paulo Câmara ruim. Agora eu acho horrível. E a chapa que ele está montando é péssima. O Paulo Câmara, ele foi, tá fazendo de tudo pra ganhar a eleição. É um eleitoreiro de mão cheia. Foi pra Brasília... É o técnico que parece que virou, né? Virou. Eu acho que ele... É um é capaz. Alguém orientou ele de forma errada e as pessoas estão buscando gestor e ele está indo pro caminho da política. Então, foi lá, beijar a mão do Lula lá em Curitiba. Foi pra Brasília ontem, pelo menos eu vi na notícia, não tenho nem certeza se foi, mas disse que ia pra protocolar o pedido de candidatura do Lula. Colocou Luciana Santos como vice, PC do B, abraçou com o PT, até apoiou o impeachment e agora inverteu tudo. então, assim, tá se abraçando com o que é de pior, né? O PSB já não era grandes coisas, que é o partido de esquerda, o PSB e o PT sempre foram iguais. Eles foram irmãos gêmeos que brigaram ali em 2014, por causa de uma eleição presidencial, mas agora voltaram e, como sempre, andaram juntos. e, sim, é bom que tá mostrando a cara que aliado PT e tal, quem vota no PSB tanto pra deputado como pra... tá votando na esquerda, tá votando no socialismo, é o socialista. Então, e os socialistas nunca fizeram, nunca foram bons gestores nem no Brasil, nem em Pernambuco, nem lugar nenhum no mundo. Então, assim, a gestão é péssima porque eles pensam que a solução dos problemas das pessoas passam pelo governo e a solução passa pelas pessoas. Então, eles puxam tudo pro governo pra controlar aquilo e tentar ir soltando as migalhas. Quem é amigo solta uma migalha maior, quem não é amigo é menor, quem é inimigo não dá nem migalha. Então, é isso que o socialista faz. Então, esse governo do Paulo Câmara já tava ruim agora, ele vai piorar muito porque a turma que tá andando junto é uma turma bem pior e ele teve que abraçar com o diabo pra conseguir essa chapa desse tamanho. teve o problema da retirada da candidatura Marília Reis, essa questão do Jarbas que era frontalmente contra o PT e agora tá no mesmo palante, teve algumas questões que a população... Na questão da Marília Reis eu nem tô surpreso que o PT faz isso mesmo. O PT fez isso em 2012 quando rifou o João da Costa, o Lula, não foi o PT? Antes, a Elis Helena também. O Lula rifou o João da Costa, o Lula rifou a Marília Reis, só que eles falam PT, né? O Silvio Costa teve até aqui e falou, não, que o Lula é o cara... Mentira, o Lula que rifa. O Lula tá controlando isso tudo lá de Curitiba, entendeu? Então, assim, isso é muito claro, isso é nas claras, as pessoas veem essas coisas. Então, assim, e é incrível, um presidiário controlando a política de Pernambuco, né? É um negócio... E do Brasil, né? Controlou lá em Minas também com o Pimentel, então é incrível isso. Então, o que acontece é que o PT, toda essa trama que tá sendo feita, é isso que vai refletir no governo que vai acontecer, o governo que vai sair vai ser esse. Então, não espero muita coisa. Em relação ao novo, ele não vai apoiar nenhum candidato a governo aqui. Nós vamos manter independentes, nós vamos ver as propostas da turma, eu já, eu mesmo já descartei, assim, Paulo Câmara já descarto, a gente vai ver a PSB, a gente vai ver a proposta dos demais, na verdade, o novo não vai apoiar ninguém. Eu vou ver em quem eu voto pra ver o que eu consigo tirar aí, armando, perde uma oportunidade tremenda, vai lá visitar o Lula na cadeia, né? Tá todo mundo querendo ganhar a eleição e não tá preocupado com os posicionamentos. Então, o pessoal pega um estudo, fala que não sei quantos por cento da população de Pernambuco vota no Lula, então tá todo mundo abraçando o Lula. Se falar que vota no Capeta, que não tem muita diferença do Lula, eles vão lá abraçar o Capeta. Então, é isso que eles estão fazendo. Então, assim, a gente vai observando isso e vamos ver o que vai dar, mas é triste, eu vejo todo dia as pessoas reclamam comigo, poxa, o novo podia ter lançado um candidato governador, nós estamos aqui desamparados, sem quem votar. Eu falei, eu também, nós estamos sem quem, eu também tô sem quem votar. Eu também tô sem quem votar. Mas, nós vamos renovar isso. Registrando a presença também aqui no modelinho básico de preto, de Aldira Alves, uma das mais competentes e bonitas jornalistas da região. O Alexandre perguntou aqui a questão da situação da candidatura Marilha Rádio, Marilha Rádio, a gente falou, e o Júnior Dias pergunta a você, como é que vai ficar a questão das emendas para os municípios? O que é que vai você, porque tem essa, o deputado vai, elege o prefeito, vota no deputado para que ele, em Brasília, ele coloca uma emenda para beneficiar o município, então tem toda uma peregrinação aí que às vezes não é republicana. O que é que você faria se você for candidato, se você for eleito como deputado? A questão das emendas, é bom explicar um ponto que é o seguinte, a emenda, o deputado destina dinheiro para um projeto de algum prefeito, então, na verdade, o deputado só destina o dinheiro, quem vai controlar que é dinheiro é o prefeito, quem vai fazer o projeto é o prefeito, então assim, porque as pessoas às vezes vem me falar, ah, porque você podia fazer esse projeto, pegar sua emenda e implantar esse projeto, eu não faço projeto, eu não implanto projeto, eu não faço nada, quem faz é o prefeito e aí ele pega o dinheiro e faz, então assim, o deputado não tem muito controle. A princípio, nós no Novos estamos um pouco refratários com essa questão das emendas, nós vamos ainda analisar o que nós vamos fazer, mas por enquanto a gente tem muito receio disso, sabe, a gente não quer que isso seja uma coisa eleitoreira, não queríamos que esse dinheiro fosse para qualquer projeto, se for para um projeto de educação, de saúde, um projeto que a emenda seja suficiente, porque é o seguinte, às vezes dá aquela emenda, inicia um projeto e aí logo lá na frente o projeto precisa de mais dinheiro e não tem mais dinheiro e o projeto vira um desastre, isso acontece muito no setor público brasileiro, na administração direta, prefeitura e tal, então a gente quer pensar com muito carinho isso, eu posso até destinar, mas eu quero ver o projeto, tem que ser um projeto que a emenda vai ser suficiente, que o dinheiro vai chegar, resolveu, pronto, mas assim, eu sou muito reticente, eu ainda não sei se eu entraria nessa questão de doar essas emendas, não, nós no Novo vamos conversar disso, os deputados eleitos vão se reunir para definir isso, mas a princípio, uma coisa a gente tem certeza, as emendas não vão para a questão eleitoreira, as emendas não vão para projetos permanentes, talvez a gente faça um concurso de projetos, põe a gente para um grupo para analisar qual projeto que vai, a gente não tem ingerência sobre a destinação certa para não ter, para não falar que o prefeito está compromissado com a gente, então pode ser um negócio desse, um negócio desse. Pessoal, estamos aqui no Papo Café, que acontece aqui no Vero Café e Vina no Shop Plaza, mandando um beijo aqui também para a Lu e para a Malu que estão assistindo a gente, o Carlos Nascimento, a Patrícia, o Roberto, o candidato, ele falou um pouco também da violência, falamos da questão tributária, a questão dos impostos, em relação à questão de turismo, que é uma chamada indústria sem chaminé. Você tem alguma proposta específica para o Nordeste em relação a isso, para Pernambuco para você poder levar também? Isso é ótimo, o que é o seguinte, você sabe qual o problema maior do Brasil? É privilégio. Todo mundo tem um privilégio para chamar de seu, são políticos, empresários, setores, todo mundo fala o seguinte, meu setor é mais importante, ele merece mais dinheiro, ele merece mais não sei o que, meu setor é o hoteleiro, meu setor é o turístico, o meu setor é o saúde, então assim, todo mundo quer um privilégio para chamar de seu. O que a gente pensa é o seguinte, é tratar igual todo mundo, se a gente tiver carga tributária baixa, se a gente tiver segurança, se a gente tiver população qualificada com educação, o Brasil tem os maiores litorais do mundo, o Brasil tem belezas naturais para tudo quanto é lado, o Pantanal, tem tudo, sabe o que falta? As pessoas vêm aqui com facilidade, se a passagem for mais barata, se o turista chegar aqui e não for morto, não for assaltado, não for estuprado, então, o que a gente precisa é um projeto do Brasil para resolver o problema da segurança, da burocracia, da reforma tributária, e aí os setores se desenvolvem, porque é o seguinte, beneficiar o setor do turismo, legal, mas e o de saúde? Por que não o de educação? Então, assim, a gente tem que pensar no projeto do Brasil, parar com privilégios setoriais ou de empresa, a gente tratar todo mundo igual, todos os setores iguais, e aí o que acontece também? Ah, eu vou dar um benefício para o setor do turismo, aí o que vai acontecer? O setor do turismo tem um benefício, aí a meia dúzia de donos de hotéis e pousadas que tem uma influência grande no governo, pega aquele benefício todo, o resto, todo mundo fica sem benefício, e é assim, e nunca vai ser, sabe por quê? Quem distribui são os políticos, então, se confiar no político, vai na boa, apoia isso, eu não confio, eu não confio em quem vai pegar e distribuir os benefícios, então, como eu não confio, eu prefiro que, e aí o benefício é o seguinte, toda vez que você cria um benefício para um setor, você está, tem isenção, aquele setor, paga menos imposto, aí o que você faz? Você tem que tirar de outro setor para bancar o buraco daquele, então, você tem que tirar de um lugar para pôr no outro, não é assim que funciona, então, quando você iguala, todo mundo fica pagando baixo e legal, agora, quando tira de um para colocar no outro, minha mãe dizia, desvestir um santo para vestir o outro, então, isso não dá certo, a gente tem que tratar todo mundo igual, todos os setores iguais, todo mundo com facilidade tributária, burocrática, e aí as coisas acontecem, nós temos três companhias aéreas no Brasil, nós temos um monopólio de companhias aéreas no Brasil, por quê? Por que a gente não tem companhia do mundo todo aqui operando? Nós só temos... Baixar os custos, Nós temos outras, mas assim, 90% do mercado é Gol, Azul e TAM, e aí elas ficam controlando o mercado, passagem de avião lá em cima, é mais barato ir para... Outro dia, eu estava vendo a passagem para ir para o Rio de Janeiro, se eu fosse com escala em Miami, eu chegava mais barato, eu estava com 2, 3 mil reais, indo e voltando para Miami, eu estava menos de 2 mil, se eu fosse para Miami e voltasse para o Rio, era mais barato, então, não, por quê? Porque... É uma distorção que você fala, e às vezes você vai pesquisar, você não acredita, entendeu? Por quê? Porque o governo, é os privilégios, eles fecham o setor, por exemplo, dá muito privilégio para o setor de aviação, mas fecha o setor, não deixa ninguém de fora entrar, e aí vira monopólio, todo monopólio só existe se o governo criar, se o governo não criar, não existe monopólio, você pode ter o dinheiro... Ah, é, porque não tem a inclusão, a inclusão é a gerência do governo, né? É. Você pode ter o dinheiro... Se não criar, o livre mercado... O livre mercado, aí entra quem quiser, dinheiro que você quiser, você só abre uma companhia aérea no Brasil, se o governo deixar. Então, não é dinheiro, é autorização do governo. E qualquer outra coisa, se você ver o monopólio, vai ver por que tem monopólio. Por que tem monopólio de banco? Nós temos 3 bancos privados no Brasil, Itaú, Bradesco e Santander, e 2 públicos. O resto é insignificante, porque o Banco Central não deixa entrar mais banco, porque a legislação tributária... Não é que não deixa, cria tanta burocracia que não vem ninguém de fora, ninguém quer entrar. A ANAC cria um transtorno azul para entrar aqui, o cara teve que se nacionalizar brasileiro, porque ele era filho de mãe brasileira, e tal, agora se ele fosse americano, filho de pai e mãe americano, não podia abrir azul aqui no Brasil. E o que importa isso para a gente? Que está comprando passagem e voando de avião. Se o dono é a mãe do cara brasileira, é americana, é jamaicana. Se importa o quê? Não importa a prensa, passagem barata, a qualidade, concorrência. Então o Novo defende isso. Amplia a concorrência, que aí você vai ter muito hotel barato, vai ter voo barato, segurança, o cara vem... A turma tem medo de vir para o Brasil? Porque tem medo de morrer aqui. É simples assim. Resolve o problema de segurança para ver como que aumenta o fluxo de turismo para o país. Muito, muito. O pessoal faz turismo para o Brasil, no Rio de Janeiro, é aquele turismo como se fosse para um safari. Um turismo de risco. Põe colete, põe capacete, vai entrar nas favelas do Rio. Ah, eu fui no Brasil, saí rico, saí vivo, não me roubaram nada. O cara chega lá com outra vantagem. Então assim, a gente tem que acabar com isso. Essa imagem que é péssima no Brasil. É isso que espanta o turista. Não é dando isenção de imposto, não é fazer puxadinho, não. A gente tem que resolver o problema. E aí, resolvendo esse problema, resolve de muita coisa. Até o nosso. Eu vi numa reportagem, falando da segurança, da CBN, ano passado, em dezembro do ano passado, nós tivemos 4 mil assaltos a ônibus na região metropolitana de Pernambuco. Como que pode isso? 4 mil. 4 mil. Esse ano tem menos porque é ano de eleição, né? Aí eles dissimulam a estatística, enche de policial com um bonézinho laranja na rua aí para o pessoal ver que tem polícia. Deixa dar novembro para as polícias todas ir embora. Eu aposto. Novembro tem mais uma polícia na rua. Deve ter metade. Estão se sustentando isso aí só até ganhar a eleição. E é isso que a gente vive. A gente vive a cada 2 anos. 2 anos de eleição tal, 2 anos de eleição municipal. A cada eleição, o país dá uma melhorada. Aí fica 2 anos na crise. 2 anos na melhorada. E assim nós vamos levando. Então a gente tem que começar... Eu falo pro pessoal, analisa Pernambuco antes de votar de 2017. Analisa Brasil de 2017. Não analisa do ano da eleição não porque é fácil. Esse povo vende dinheiro na rua. Maquia estatística. Não esconde. O governo de Pernambuco tá gastando dinheiro mais com marketing do que com segurança aqui. É um absurdo. Entendeu? Então assim, são essas coisas que a gente tem que mudar. Mas essa questão do turismo, eu sou contra qualquer privilégio setor. Qualquer privilégio. Seja de político, seja de setor, seja de indústria. Qualquer privilégio. Eu sou contra. Sabe, a gente viu o ressentimento aí até... A saúde no Brasil é um problema, um caso de polícia. Mas a gente viu o ressentimento, acho que na semana passada, dois casos interessantes. Interessantes não. Dois casos lamentáveis que aconteceram. Inclusive uma foi que a jovem conseguiu dar a luz no corredor do hospital. Isso é obviamente um caso que acontece todos os dias. hoje você tem o celular e a internet, todo mundo pode produzir conteúdo. A mãe filmou e colocou e foi... Deu a maior confusão. Acho que foi em Salvador, numa cidade próxima a Salvador. Como é que você vê essa questão de saúde no Brasil? Porque é impressionante hoje. Se você não tiver um plano de saúde, você morre na fila do hospital e não tem atendimento. O pessoal chega lá e... A médica não está, a enfermeira... não atende você. A moça estava com... Tem trabalho de parto já. Então, você viu esse caso? Eu vi. Eu vi. Como é que você vê essa questão? O que é que a gente pode fazer para... Passar a hora? Você tem, inclusive, na sua proposta? Tem. Tem. O primeiro é o seguinte. A gente tem que ver a questão do... Você está falando do plano de saúde. E voltando a falar do governo. A NS matou mais da metade dos planos de saúde desde 2000 até agora. Ela vem criando regras, burocracia, mais regras e vem matando os planos de saúde. Então, quando a gente... Menos planos de saúde a gente tem, menos concorrência a gente tem e mais caros são os planos de saúde. E os planos de saúde para cumprir todas essas regras tem que jogar o preço lá em cima. Então, é regra em cima de regra. O que a gente tem que ver é o seguinte. A gente tem que começar a tratar... Deixar de tratar a saúde com questão ideológica. A gente tem que começar a tratar a saúde com questão... Com racionalidade. O que acontece... O que acontece na saúde no mundo? A gente pode pegar dois exemplos. O exemplo da Alemanha e o exemplo da Inglaterra. Todo mundo fala a saúde da Inglaterra. A saúde da Inglaterra, pública, não tem um servidor público. É todo mundo contratado. Todo mundo é iniciativa privada. A saúde na Alemanha, eles pagam plano de saúde. Quem ganha até 50 mil euros tem um plano de saúde pago pelo governo. Quem ganha acima pago o seu plano de saúde. É tudo privado. Então, a saúde pública não precisa ser estatal. A gente não precisa construir o prédio, o hospital, fazer concurso. A gente pode usar a iniciativa privada. A gente tem que trazer mais a iniciativa privada para a saúde. Tem que facilitar a abertura de clínicas populares. Temos que tornar o SUS como se fosse um plano de saúde. O SUS... Esse era o projeto inicial do SUS que foi desvirtuando. A gente tem que pagar. Para a pessoa usar e só a população carente. A pessoa tem uma consulta, o básico. Na Inglaterra, para você ter uma ideia, quem faz todo o atendimento são as enfermeiras. Elas só mandam para o médico quando o cara... Quando não tem jeito, mandam para o médico. A enfermeira é que faz consulta. Até porque ela é capacitada. E aqui a gente pode fazer isso. Na Suécia, você liga para lá para pedir uma consulta que é do governo, eles te seguram no telefone assim, só libera essa consulta na hora que vê que você precisa mesmo. Então, assim, o pessoal tem uma ilusão com o lá fora. Só que... Por que funciona lá fora? Porque não é estatal. Não é gerido pelo Estado. É gerido pela iniciativa privada. O Estado se usa de médicos privados, enfermeiros privados, hospitais privados para colocar a saúde pública dentro ali. Isso também na educação. A Suécia faz isso. A Suécia está pagando... Paga a mensalidade do menino na escola. Em particular, Estados Unidos também, o Chile, são chamados vouchers. Então, o que a gente pode fazer é o seguinte. Um projeto, ter um Bolsa Família, em vez de você... o Bolsa Família, em vez de construir um hospital ou supermercado, deu dinheiro, o pessoal foi lá e comprou comida. Por que não paga a mensalidade no plano de saúde? Por que não paga a mensalidade do menino na escola? Sai mais barato e sai mais efetivo. E aí, o governo fica no que ele tem que ser? Fiscalizador. Ele fiscaliza a qualidade. Aquele hospital, aquela escola que não tem qualidade para receber o dinheiro do governo, ele é descredenciado. Ele mostra uma qualidade mínima para receber e aí dá liberdade para a família. A família escolhe o plano de saúde, escolhe o hospital, escolhe tudo dentro dos credenciados. E aqueles que não têm o mínimo de qualidade, aí o governo na fiscalização, não recebem. Qual que é o problema hoje? O governo, ele presta o serviço e fiscaliza. Ele fiscaliza o serviço que ele presta. E aí, você fiscalizando o seu serviço, você vai dar uma nota ruim para você? Nunca. Quando você sai da prestação do serviço e fica na fiscalização, aí não, você é mais rigoroso no controle, na qualidade. E é isso que o governo tem que fazer. Paga mal e não tem gestão. É. E o problema da população brasileira é esse. É indignado pagar esses impostos que a gente paga porque não tem retorno. Não tem retorno. Então, para que eu pago essa carga tributária de quase 40% do PIB se não me retornam nada? Então, a proposta é essa. É a gente trazer mais a iniciativa privada para o jogo e colocar a população sendo atendida. O Dória, no começo do mandato dele, ele começou a fazer um negócio bom. Depois, ele desvirtuou. Ele deu uma... Ele foi para o politiqueiro, para o eleitoreiro. Mas, se ele tivesse mantido a proposta dele, algumas coisas eu não concordo, mas ele estava encaminhando para um caminho muito superior à média que a gente tem no Brasil. Papo Café aqui no Velho Café e Vinho, Shop Plaza, Piso L4. Vocês, por favor, acessem o site portaldeprefeitura.com.br e também meu blog ricardantunes.com.br e siga o Portal de Prefeitura pelas redes sociais. Siga o candidato. Candidato, eu estou ouvindo aqui um cheiro de criança. Cheiro não, eu estou ouvindo a voz. Você pode dizer mais ou menos quem chegou aqui no nosso estúdio aqui, por favor? Henrique. É o herdeiro e Dona Mary não. Dona Mary veio não. Traga ele aqui. É o Henrique. porque eu estava ouvindo aqui esse show delicioso aqui de criança. É o caçula. É. Esse tem um ano de vida. Ele é o caçulinho da família. Pronto, Mery, não é isso? Mery. Mery. não é Mery, é Mery. Pronto, aqui. Ele está com sono, estava dormindo, acordou agora e agora fica querendo. Mery, agradeço a você, Henrique. brigadão, viu? Essa chupeta aí bonita. Está certo? Brigadão aqui vendo o papai exatamente. Pronto, aqui. É, é ti, Henrique, ti, Ricardo. Estamos chegando aí no final do nosso programa, queria que você fizesse um ping-pong rápido com a gente. É educação. É de qualidade prestada pelo serviço, pelo, 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 privado. Transparência. Total, total, é o mais importante na política hoje. Ética na vida pública. É indiscutível. Ética na vida pública, na privada, ética é o que a gente tem que ter no Brasil. A questão do novo presidente, o que é que você espera do novo presidente, independente de quem, de quem ele, ele for. Que ele tenha pautas de tirar o Brasil do atraso com redução de carga tributária, de burocracia, abrir o mercado e deixar a geração de emprego acontecer e deixar a população fazer a diferença e fazer o Brasil crescer. Desilusão e apatia do eleitorado. Charles, ninguém quer votar em ninguém. Todo mundo dizendo que vai votar em branco, vai anular o voto, todo mundo quer mudar, mas também, tem que ver, se para mudar você tem que renovar. Já tem muita gente inclusive pregando voto, não vou votar em quem, não voto em quem, já está lá, isso serve para candidatos novos como você, naqueles que você pode dizer dessa parte, você sente isso nas ruas? Sinto, e eu sinto os mais velhos, os mais jovens ainda não tem isso não. E eu digo o seguinte, não votar não resolve o problema. Hoje tem opções, tem boas opções, se você está insatisfeito, vote em quem nunca esteve lá, mas renove ideias, procure novas ideias, procure saber. Porque é o seguinte, deixar de votar é manter o que está, é manter quem está. Porque quem não vota, deixa o outro votar por ele. eu me abstive, a militância do outro vai o eleger e continuar do mesmo jeito. A pergunta aqui sobre a educação que não chegou, você acha que não falta o Brasil vontade de estar entre os melhores do mundo, seguir um exemplo desses temas educacionais como a Finlândia, Coreia do Sul, que é uma realidade, ou isso é uma realidade muito distante para o nosso país? Eu gosto de pensar o seguinte, nós temos que ser ousados, não só na educação, como tudo. Eu não gosto de pessoas que falam assim, aqui é o Brasil, aqui não vai dar certo, isso não é para a nossa realidade, a nossa realidade, nós temos que pensar na Finlândia, nós temos que pensar na Coreia do Sul sim, e são sistemas que são bons se aplicar no Brasil, e é bom que se diga, e eles primaram pela educação básica e depois foram desenvolvendo, foram crescendo. No Brasil nós invertemos, a gente gasta muito dinheiro no curso superior e pouco no setor básico. São exemplos sim a serem seguidos, inclusive o modelo de gestão deles, o modelo de gestão deles não é esse modelo público estatal do Brasil, não servidores públicos, eles são mais abertos que isso, então é importante, eles dialogam com a iniciativa privada, eles não tem problema com isso. Agradecendo ao Amizaday, ao Alexandre, ao André, Beto, Fernandinha, Yuri, Luiz Fernando, Rodolfo, Sayonara, que formam o nosso time aqui do Portal de Prefeitura, e a você, Charbel, e deixar aí 30 segundos para você dizer as suas considerações finais e você mandar sua mensagem para os nossos internautas. Eu quero agradecer, Ricardo, quero agradecer o Amizaday, o Portal de Prefeitura, o Papo Café, excelente esse programa, parabéns, continue assim, chame o pessoal aí para as pessoas ouvirem, nós temos que falar de política, não podemos nos omitir, não podemos deixar de votar, quem anular voto, quem votar em branco, não pode reclamar depois do que está acontecendo no país, não pode ficar reclamando no Facebook, tem muita opção, tem muito candidato, procura saber, procura as opções, vê se as ideias que estão sendo implantadas no Brasil, esse é o problema, porque é o seguinte, a gente quer mudança, a gente quer renovação, mas a gente tem que mudar as ideias, renovar as ideias, não adianta a gente querer resultar diferente fazendo as mesmas ações, para a gente mudar, temos que mudar os valores e a mentalidade, e é isso que eu quero deixar aqui, obrigado, nós somos aí do Partido Novo, temos os candidatos, eu sou candidato a deputado federal, quiser me acompanhar nas minhas redes sociais, meu Facebook é Charbel30, tem o meu Instagram, Charbel Novo, tem meu site que é Charbel3030, que é o meu número, 3030, então estou aí, quem quiser conversar comigo, pode conversar por lá, e tem meu telefone, que é o DDD 81, 99313007, estou à disposição para conversar e quem quiser, estou aí nesse desafio de candidato a deputado federal pelo Partido Novo. Pessoal, eu queria agradecer a vocês, vocês podem acompanhar esse programa como os outros também feitos aqui pelo Papo Café no site www.portaldeprefeitura.com.br. Participem das eleições, vamos votar, vamos escolher os melhores, boa noite a todos. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.